O jogador Daniel, há uma semana, colocou o processo para andar. Antes dele, quatro juízes já haviam literalmente desistido de tocar o caso. Nós fomos atrás de mais informações de quem seria este magistrado. Será? Será que agora vai? Veja aí. Tiago Flores Carvalho, juiz conhecido por ser linha dura. Eu disse, eu não vou, na próxima vez que isso acontecer, de novo ficar administrando, me perdoem aqui, eu não quero ser grosseira, não faz parte do meu perfil, mas administrando o que parece ser, não sei, infantilidade. Há uma semana, o magistrado está à frente do caso envolvendo a morte do jogador Daniel Correa Freitas. Ele foi designado para assumir o processo, depois que quatro juízes pediram para sair, alegando motivo de foro íntimo, quando não há necessidade de explicar o porquê. Entre os advogados, Flores Carvalho tem fama de não aliviar no tribunal. No passado, foi promotor de justiça, e devido a sua vocação, ele optou por fazer o concurso para a magistratura e passou. Então, temos que dar aí todo o respeito e o aval a ele. Competência, certamente, não lhe falta. O doutor Tiago Flores parece um atleta, tem muito fôlego ali em plenário, e é incansável. Fiz grandes julgamentos com ele. Sete pessoas respondem pela morte do jogador Daniel. Entre elas, Edson Brites Jr., que é réu confesso e está preso desde a época do crime, em 2018. Com Flores Carvalho no comando do júri, o trabalho da defesa deve ser ainda mais difícil. O advogado da família Brites, Elias Matarassari, inclusive, já levou uma chamada de atenção de Flores Carvalho. Foi no júri da morte de Ana Paula Campestrine, no mês de fevereiro, após um bate-boca com a promotora. Para falta de educação, para grosseria, para grito, eu realmente não tenho meios aqui para conseguir, vamos dizer assim, equacionar isso. Cláudio Daledoni Jr., ex-advogado da família Brites, também teve embates com o magistrado. Recordo que certa feita, isso inclusive eu tenho gravado, eu negociei com ele a minha liberdade, em prol da liberdade do acusado, em prol dele observar as garantias, que ele então me desse voz de prisão e que me algemasse, me arrastasse preso do plenário, porque da maneira como as coisas estavam se amoldando, aquilo não iria acabar bem. Então, ele é um juiz que tem uma personalidade muito forte. Formado em Direito na PUC Paraná em 2008, Flores Carvalho também é graduado em Comunicação Social pela UFR. O magistrado é lembrado por não desistir dos casos que assume e agilizar processos. Em menos de uma semana, o juiz já movimentou o processo, o que indica que o caso Daniel pode estar perto de ter o julgamento marcado. Flores Carvalho pediu, por exemplo, que defesa e acusação apresentem as listas de testemunhas, juntem documentos e peçam diligências eventuais em até cinco dias. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que na segunda quinzena de janeiro o júri será designado, o júri será realizado e quem tiver qualquer tipo de subterfúgio vai ter o seu cliente recolhido ao cárcere. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. A segunda quinzena de janeiro ele marca esse júri. Se ele designar um júri, esse júri vai sair. Agora, olhando de fora, Taledoni avalia que as defesas precisam se unir para driblar o juiz. A defesa realmente vai ter que dispor aí de muita técnica, de muita união, de muito espírito de equipe. E é o que me parece, essa não é a nota distintiva das defesas, né? Parece que está cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Bom, o que importa é o seguinte, torcemos nós para que o doutor Tiago Flores, de fato, dê um impulsionamento a este processo com julgamento e um julgamento definitivo, que é o que a família mais espera e a sociedade também. Parabéns, doutor Tiago, estaremos fazendo a cobertura deste julgamento histórico, histórico, e desta maldade, desta covardia que foi realizada aqui no nosso estado, mais especificamente na cidade de São José dos Pinhais. Obrigado.